Então vamos lá, vamos começar com a notícia mais importante do dia. Porque assim, o Brasil não será mais o mesmo depois disso, tá gente? Não será mais o mesmo. Coração de Dom Pedro I chega ao Brasil em clima de acirramento político. O coração do monarca que morreu em 1834, aos 35 anos, ficará no Brasil até 8 de setembro. Ao longo de três semanas, será exposto no Palácio do Planalto e no Itamaraty. Bicho, o nível de submissão ao seu colonizador que uma nação tem que ter é ter o coração do monarca da metrópole na comemoração da independência. E assim, eu queria perguntar se tem algum necromante no chat pra fazer um ritual de necromancia com o coração do Dom Pedro, ressuscitar ele e fazer ele trabalhar por toda a eternidade numa lavoura de café. O que vocês acham da minha ideia, gente? Eu acho que é digno do que aconteceu. Então assim, convocando todos os necromantes do chat, tá? Essa jarra foi feita com meu ouro. Luzbor. As relações políticas entre Brasil e Portugal estão longe do que prega a boa diplomacia. É por causa do governo Bolsonaro, principalmente. Mas por conta das comemorações dos 200 anos da independência brasileira, o país europeu fará uma deferência enorme à antiga colônia. Meu Deus! Cederá, em forma de empréstimo, uma relíquia de pouquíssimas... Que pouquíssimas pessoas puderam ver em quase dois séculos. O coração de Dom Pedro I. Por que eu ia querer ver isso? Quem ia querer ver essa bosta? Esse lixo, esse pedaço de carne, de merda. O empréstimo do coração de Dom Pedro I ao Brasil foi possível depois de uma ampla negociação entre a Embaixada Brasileira e Lisboa. Os caras não tem o que fazer, né, velho? A Prefeitura do Porto e a Irmandade Nossa Senhora da Lapa, que detém o direito à propriedade da relíquia. Havia muitas dúvidas se o transporte do órgão realizado pela FAB poderia acarretar danos. Eu queria que acarretasse danos. Eu queria que o cara da FAB que estivesse transportando jogasse essa porra no mar. Pra parar com essa putaria de ficar mamando relíquia de monarca. O coração véio, tá ligado? O coração do monarca ficará no Brasil até 8 de setembro. Irmão, foda-se. A presença do coração do Dom Pedro I deveria ser um acontecimento nesse bicentenário da independência. Aconteceu. Definitivamente é um acontecimento. É uma... De todos os acontecimentos, esse é um deles. É uma coisa que aconteceu. Mas para a professora de Relações Internacionais, Miriam Saraiva, da UERJ, o momento é inoportuno. Devido ao acerramento da disputa pela presidência da República. Eu queria saber o que é o momento oportuno pra trazer um coração de monarca pro Brasil, que foi uma colônia do país que tem um coração. Eu queria saber o momento oportuno, tá? Pra isso. Se esse foi um momento inoportuno. É definitivamente... De todos os acontecimentos, esse é um deles. Infelizmente, a festa de independência foi sequestrada por uma ideologia que prega o discurso de que o hino nacional à bandeira do país e as cores verde e amarela só pertencem a seus adeptos. Trata-se de uma enorme distorção, pois esses símbolos são de todos os brasileiros. É, esse símbolo é de todos os brasileiros, né, gente? O símbolo coração do Dom Pedro é um símbolo aideológico, né? É um símbolo que não tem ideologia nenhuma. Eu tenho certeza que todas as pessoas que são descendentes de escravizados se identificam muito com esse símbolo nacional. É uma coisa que os representa muito, né? Mano, não dá pra tancar. Na avaliação da historiadora Ana Carolina Delmas, o maior temor de especialistas é que o coração de Dom Pedro I tenha uso político. Porque isso aqui não é política, né, gente? Não é política. Trazer o coração do monarca pro Brasil pra comemoração da independência não é política. É neutro. É absolutamente neutro. Nossa, que medo. Vão usar política em cima disso. É zero político, sabe? Não, o que vai ter de monarquista... Irmão, só com a presença desse coração aqui deve ter monarquista que tá com priapismo, velho. Monarquista vai ter que, no pronto-socorro, fazer drenagem de tão duro que deve estar o pau deles agora com esse coração. Porque vocês sabem que monarquista se contenta com muito pouco, né? Monarquista vê um brasão real e já fica... Nossa senhora! Nossa senhora! Sabe? Queria eu me contentar com tão pouco quanto monarquista se contenta, velho. Monarquista vê, mano, coroa, cetro, essas porras assim. Nossa, e fica louco! Nu! O maior temor, né? Riscos enormes. A sugestão para que o governo Bolsonaro pedisse o coração de Dom Pedro I emprestado a Portugal para comemoração dos 200 anos da independência foi feita ao presidente pela médica oncologista Nisi Amago... Que... Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa, velho? A sugestão para que o governo Bolsonaro pedisse o coração de Dom Pedro I emprestado a Portugal para comemoração dos 200 anos da independência foi feita ao presidente pela médica Nisi Yamaguchi. Que viagem é essa, velho? O imperador é apontado como o grande defensor do liberalismo e como todo o grande defensor do liberalismo era escravista, né? Bandeira que o Palácio do Planalto encampou. Bom, e que o Palácio do Planalto está conseguindo fazer a nossa população voltar a uma situação próxima da escravidão também, né? A gente não pode dizer que não é mérito deles. Isso aqui é fantástico, né, gente? O imperador é apontado como o grande defensor do liberalismo. Sim, o Brasil era um país escravocrata. Todo o modo de produção brasileiro era baseado na mão de obra escrava. Tá? Só pra vocês entenderem qual que é a questão, qual que é a gênese do liberalismo, tá? Tá bom? Fica aqui, ó. Isso aqui é uma evidência pra vocês. Pra quem ainda acha que o liberalismo fala de libertação do gênero humano e etc. Não é isso, tá? E aí fica a dica pra vocês também. Todas as vezes que os liberais falam de liberdade, eles estão falando de liberdade do usufruto da propriedade privada, tá? Na época, a propriedade privada era o escravo. E a terra. Os quase quatro anos da atual administração mostraram, porém, que de liberar o governo não tem nada, é intervencionista e populista. Irmão, quem escreveu isso? O Rafael do Ideias Radicais? De liberar o governo não tem nada, é intervencionista e populista. Bicho, eu não tenho saúde pra essas notícias, velho. É, ele parou um pouco de ensinar a galera a roubar no truque e foi escrever pro Correio Brasiliense. É, aproveita que tá frio e passa um quentão de gimo aí. Me tirou o liberalismo me deixando apenas o liberalismo, né? Eu sou auxiliar de necrópsia, serve? Um dia você chega necromante. Você tem muito contato já, né? Aí dá pra ir treinando, né? Canalização. A gente já tem o fêmur do padre José de Anchieta e agora o coração do Dom Pedro. Se a gente for juntando mais relíquias de outras figuras históricas, a gente monta o Frankenstein do nacionalismo brasileiro. Não tem o nome de quem escreveu essa merda? Tem. Vicente Nunes. Aparentemente, pro Vicente Nunes, o governo não é liberal, ele é intervencionista e populista. O Vicente Nunes tá aqui todo trabalhado no Alexandre Porto, todo trabalhado no Paulo Cogos, no Zancap do TikTok. O exódio é do integralismo, né? Queria o coração do Lenin? Tem a múmia do Lenin. Vocês já viram a múmia do Lenin, né, gente? O Lenin hoje, hoje, hoje em dia ele tá desse jeito. O Lenin em 2022 ele tá desse jeito. O Lenin deve tá putaço com isso até hoje. O Lenin ia odiar saber que fizeram isso. Isso é real, tem a múmia dele, sim. O Lenin detestava esse tipo de culto de personalidade. A mimir. Eu acho um desrespeito imenso com ele. É, vai bater em 2022. Em 2024 vai dar 100 anos de múmia. E aí, vamos lá. Vamos pra... Agora, vamos dar uma risada, né? Porque já foi o Gimo Kent aqui, né? E já fica o meu convite pra todos os necromantes que tão on. Mas, é... Eu não sei muito o que isso tem a ver com qualquer coisa que eu possa informar vocês. Mas eu quis trazer. Porque é isso. Nem só de pão vive o homem, a gente vive também de... Pelo menos 700 italianos caem em golpe e compram nacionalidade de um país falso. A gente vive disso também. O Estado Teocrático Antártico de San Giorgio tinha página no Facebook. Porque é o critério pra ser um país de verdade, ter página no Facebook. Onde publicava documentos, entre aspas, oficiais. E um jornal com notícias inventadas do país falso. Eu tenho certeza que com o tempo a gente vai descobrir que o Cid do Não Salvo tava envolvido. Vai aparecer o Cid lá na Antártica falando... E aí, gente, tudo bom? Boa, Cid. Exato. Boa, Cid. Pelo menos 700 otários sofreram um golpe depois de comprar a nacionalidade de um país que não existe. O Estado Teocrático Antártico de San Giorgio. A quadrilha obteve cerca de 400 mil euros. Aproximadamente 2 milhões de reais. Com um esquema. Está sendo investigado desde 2021. A polícia italiana prendeu 12 pessoas nessa sexta-feira. Das quais nenhuma delas era o Cid, infelizmente Não que eu queira que o Cid seja preso Mas eu gostaria que ele estivesse envolvido com isso Porque isso aqui é a cara dele Segundo a imprensa local Se bem que o Cid nunca fez nada pra extorquir ninguém Sendo justo O Cid nunca extorquiu ninguém, ele faz pela zoeira, tá ligado? Ele faz pra zoar com as pessoas Ele não faz pra, tipo, tirar dois milhões de reais Das pessoas Então desculpa Cid, eu fui injusto com você Entre os detidos está o ex-diretor da Polícia Da Guarda Financeira, Mário Farnese De 72 anos Que se declarava príncipe de St. George Outras 30 pessoas Estão sendo investigadas O cara inventa o país e se declara príncipe, velho Velho e Morale Basicamente tudo o que todo príncipe faz É que nem o príncipe do Brasil, né, gente? O Luiz Felipe Que é príncipe de nada, né? É igual esse cara, príncipe de nada Os dois tem muito em comum, os dois são príncipe de nada Príncipe se humilenta Os golpistas inventaram uma nação Que eles alegavam ter sido criada No Tratado Antártico de 59 Esse tratado existe e divide o território da Antártida Para fins de pesquisa científica Mas deixa claro que a região não pertence a nenhum país O Brasil faz parte desse acordo e tem uma base de estudos Esse golpe declarava que parte da Antártida Era um estado soberano E seu passaporte era prestigiado internacionalmente A quadrilha dizia facilitar a obtenção de documentos Para obter a nacionalidade desse suposto país Para isso havia uma taxa que chegava a mil euros Entre as vantagens oferecidas pelos golpistas Para os italianos Estava a possibilidade de abrir empresas fora da Itália Offshore De forma facilitada Cara, dia de malandro e dia de otário Muito forte, velho Os caras comprando a nacionalidade De um país falso para abrir offshore É muito o círculo de malandro Círculo de otário, sabe? Tipo, é um golpista caindo no golpe de outro golpista É incrível, incrível O estado teocrático antártico de St. George Eu tinha página no Facebook Onde publicava documentos oficiais E um jornal com notícias inventadas A tribuna do Antártico Pô, acabou? Pô Cara, esse jornal Gente, gente, gente Me fala se esse jornal Não parece legítimo É, não sei porque o nome é inglês, né? Me fala se não parece legítimo esse jornal Me fala Olha a diagramação do pai Sente o drama Desse jornal, velho Jornal totalmente que não foi feito no Word Tá ligado? Por uma pessoa totalmente leiga Tá muito bem feito, sim Tá excelente Tá muito bem feito Cara, eu vou imprimir esse jornal E colocar no meu cenário Eu falei pra vocês que eu tava com dificuldade De pensar no que pôr no meu cenário Eu vou pôr o The Antarctic Tribune No meu cenário Eu cairia Eu cairia, sim Versão impressa do jornal, jornal, sim Esse jornal no cenário ficaria muito bom Fala sério Tchau 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 Tchau